Música O artesanato é uma tradição bem forte no nordeste brasileiro E você sabia que tem uma arma que faz muito barulho É feita a mão e é um sucesso em Sergipe? É o Bacamarte E é muita alegria, muita satisfação Quando ele vem nas avenidas, o pessoal pede para tirar Moço, oi meu netinho, posso tirar uma foto com ele? Pode, a gente tem o prazer de tirar a vestimenta da gente Coloca nos meninos A gente geralmente quando tem uma pessoa novata Ou um curioso que queira atirar A gente faz uma espécie de um curso Um cursozinho básico ali na hora Mas explicando o tipo de segurança Tudo para que não venha prejudicar Nem o atirador, nem as pessoas que estejam na imediação E você acha que eu fiquei só olhando? Pode ficar mesmo com força Aí ó, eu já vou puxar o gatilho Aí esse dedo você coloca aqui Aí você vai e puxa, vai achando Depois de uma aula bem específica E várias instruções Eu tive coragem E fui lá Daniele Ferreira para o Boletim Jornal da APRP E aí E aí E aí E aí Obrigado.